Então, tem horas que a gente precisa ir na nossa língua primeira para a gente conseguir explicar aquilo que a gente quer explicar com clareza. Eu tenho essa dúvida, sempre em sala de aula, o que está dando errado? Por que o meu aluno não está aprendendo? Meu aluno surdo, meu aluno ouvinte. Será que é uma questão de metodologia minha? Eu troco a minha metodologia, eu repenso, eu amplio o meu trabalho com os intérpretes, passo sempre o meu material com antecedência, converso com eles, combino coisas, enfim. Me aventuro em Libras para ver se o acesso melhora. Então, eu tento várias coisas. Justamente para tentar mapear e descobrir onde está a lacuna entre nós dois e que o meu conhecimento não chega e que o conhecimento dele não chega até mim. Quando eu fiz as minhas anotações para a palestra de hoje, eu organizei diversas coisas que foram ditas aqui hoje. Esqueci o seu nome de Ricardo. Coisas que o Ricardo disse da questão do acesso. É muito comum, quando a gente recebe os alunos no primeiro período, todos os alunos, que eles tenham um posicionamento de esse lugar não é o meu lugar. Então, eles não perguntam. Eles não perguntam, nem os alunos ouvintes perguntam, nem os alunos surdos perguntam. Passa a primeira aula, parece que eles, assim, são esponjas. Receberam tudo o que você deu, do jeito que você deu. Uma maravilha. E, a todo tempo, eu vou abrindo para eles. O espaço é de vocês. Façam perguntas, façam perguntas, façam perguntas. Esse semestre, que eu estou mais aventureira e estou dando parte da minha aula em Libras, às vezes eu faço um sinal, por exemplo, o sinal de proficiência. Eu fiz um dia em uma aula e eu estava fazendo o sinal com a configuração de mão certa, mas o movimento errado. Então, eu estava fazendo o sinal de pró-libras ao invés de proficiência. Mas, os meus alunos, naquele momento, ah, dá, dá, ela está tentando, tudo bem. Outro dia, eu fiz a mesma coisa, os alunos falaram, não, esse sinal é de pró-libras, proficiência é outro. Aí, ninguém sabia exatamente me dizer qual era o sinal de proficiência, então, eu fiz a datilologia. Aí, depois, eu conversei com o Bruno e com a Clarissa, que são professores surdos, e aí eles me falaram, ah, não, a gente costuma usar esse sinal e não aquele. Enfim, então, é um processo eterno de aprendizado e é um processo de construção deles me perceberem como professora do curso deles, que a gente tem condição de ter uma interação. E, como a Clarissa falou, eu percebo uma grande mudança dos alunos que a gente tem recebido no Letras Libras. Então, no primeiro momento, eles tinham muita resistência, resistência ao português, resistência aos professores ouvintes, várias resistências. E isso foi mudando, foi... Cada turma que entra nova tem um posicionamento diferente. Inclusive, esse semestre, eu tive alunos surdos oralizando diretamente comigo em português, algo que nunca tinha acontecido antes. Então, as coisas vão mudando e a gente está o tempo todo tentando se adaptar e respeitando as diferenças, porque cada aluno que vem à minha aula é um aluno diferente, com uma estericidade diferente, com um caminho diferente. E é claro que o meu lugar de fala, como professor ouvinte branca, aluna de escola pública de elite, que é o Pedro II, me coloca numa condição que assusta, porque eles pensam, eu nunca vou chegar lá, porque esse espaço não é meu. mas precisa ter outros professores com outros perfis que vão mostrando que não, a gente também conseguiu, a gente tinha caminhos diferentes e a gente está aqui. Então, são os professores surdos, são os professores que não são brancos, são os professores que não são homens. Então, essa abertura amplia os caminhos. Então, a gente precisa discutir isso. Uma questão muito presente é o que a gente ensina na aula de linguística. Então, na aula de linguística, a gente fala sobre língua, mas não fala de uma língua específica, a gente fala sobre o funcionamento das línguas do mundo. E uma dessas línguas é a Libras. Então, é um processo conversar sobre isso como se isso já fosse dado, porque muitas vezes o aluno chega na sala de aula achando que tem que me ensinar que a Libras não é universal, esse tipo de coisa. Então, agora, por exemplo, a gente tem traduzido aquele livro da Gesser, que é Libras, que língua é essa? Então, eu uso esse material que está em Libras para justamente poder propor discussão. Muito material acadêmico em Libras vem de tradução, e a gente pode questionar o caminho dessa tradução, porque ele não foi gerado espontaneamente em Libras. Então, isso também é uma questão. Então, são várias questões que se apresentam, e assim, eu não tenho uma resposta. Não é dizer, ah, o meu aluno falta conhecimento de Libras, Libras acadêmica. Não é que ele tem falta, o tempo todo a gente fala de falta, mas a questão maior é que o que falta é saber, e aí não é deles, é junto, o que é que a gente pode melhorar e de que forma a gente pode fazer isso. Então, a gente tem... a gente tem muitas questões para trabalhar, muitos desafios, e um deles é a questão da língua. E me conforta, eu sempre fico inquietada, às vezes, tem um aluno que eu não consigo entender, é porque eu não sei a Libras. mas aí vem outro professor, outro professor, outro professor surto e me diz, não, eu também não entendo certas coisas que esse aluno fala. Ah, então, o problema não é só meu. Sim, tem uma insegurança minha, claro, porque eu não sou nativa dessa língua. Então, eu fico, será que é uma questão minha? Será que eu não estou entendendo? Será que é um intérprete que não está passando? A gente fica sempre com essa dúvida, né? E eu tenho tentado cada vez mais produzir em Libras e conversar com eles antes ou depois da aula, justamente por isso que o colega apontou que quando a gente está numa situação de palestra, você muitas vezes perde o timing da pergunta, porque a aula, quando ela é interpretada diretamente, quando eu paro de falar, às vezes o intérprete ainda está falando. Aí, com aquele tempo entre ele terminar e eu ter terminado, eu começo outro assunto e o aluno não consegue entrar. Então, com certeza, quando eu estou em Libras, ainda mais com as questões de proficiência que eu tenho, eles ficam mais à vontade para poder interagir, conversar e tirar dúvida. E tenho visto, cada vez mais, os alunos me perguntarem coisas do texto, do texto em português. Então, eles estão acessando o texto em português, talvez coisa que antes não faziam, e me perguntam por que essa palavra, o que quer dizer, como é que é que usa. E aí, a gente vai explicando e eles vão conseguindo entender o texto em português. Isso vai abrindo também caminhos para eles. Mas, assim, uma resposta pronta, a gente não tem. A gente tem muitas tentativas para tentar lidar com a complexidade que é a universidade pública. que é a universidade pública. E aí, a gente tem muitas tentativas. E aí, a gente tem muitas tentativas. E aí, a gente tem muitas tentativas. E aí, a gente tem muitas tentativas.